Muito bem, a UVZ agora está aqui no Instituto Federal do Maranhão, Isma Campos de Caxias, fazendo trabalho de desinfecção. O trabalho está levado tanto aos setores públicos, quanto à iniciativa privada, na realidade às residências das pessoas que estão confirmadas com a Covid-19. O trabalho de prevenção, principalmente por isso, recebe alunos e esse trabalho de retomada das aulas também devem começar daqui a pouco. E a instituição também está providenciando a desinfecção aqui por meio dessa solicitação à unidade de vigilância em Zona Norte. Daniel, fala aqui com a gente rapidinho. Hoje aqui no Ipma a gente vê que a instituição é bastante frequentada, muito, são quase 3 mil alunos aí. Então é um ambiente que também precisa desse trabalho aqui de vocês, né? Com certeza. Aqui é um local onde nós precisamos realmente desinfecitar. nós temos muitos funcionários no campo, alunos, professores, e então nós temos que fazer essa atividade aqui para que nós possamos dar a oportunidade que as pessoas estejam em um ambiente saudável. hoje, você tem já ideia de quantos imóveis vocês já fizeram? Se não tiver a quantidade, mais uma média diária aí de como é que está esse trabalho? Olha, nós estamos fazendo em média 20 imóveis por dia. Nós já estamos com mais de 30 dias trabalhando. Então multiplique isso aí e você vai achar o denominador comum. Então é uma, é um trabalho árduo realmente, né? A equipe chegou a crescer um pouco mais por conta dessa demanda atual? É, nós éramos 14, agora somos 16 e precisamos de mais 4 para fazer 20. E ainda não vai ser possível com esse quadro a gente conseguir acompanhar, absorver a demanda que nós temos por conta da curva que está em acendimento. É importante aí a colaboração da população, né? Olha, eu acho que a população tem muito o que fazer. Usar máscara, lavar com água e sabão, usar álcool, certo? E permanecer em casa, que esse é que é o importante. Quer dizer, a gente só consegue quebrar o ciclo de transmissão do vírus... Mantendo o distanciamento. Mantendo o distanciamento, né? Ok, obrigado, né? Obrigado. Vamos continuar registrando aqui o trabalho da UVZ. Trabalho importantíssimo. Você vai aqui rapidinho, estamos aqui nos corredores do índio, ó. Olha só. Trabalho de progressão do pão nele também. Trabalho de progressão do pão nele também. Trabalho de progressão do pão nele também.